Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o tema da literatura e outros textos na formação de leitores. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor de História do Grupo Etapa e já já a gente volta a conversar. E antes da gente começar essa nossa conversa, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Educação na Mesa, a mesma coisa no Spotify. Lá você encontra nossos episódios antigos, tem bastante conteúdo bacana para você conferir. E aqui ao meu lado, eu tenho, apresentando junto comigo, professor de português Rodrigo Mutuca. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Eduardo. E hoje tem que estar tudo ótimo mesmo, tudo excelente. Por quê? Hoje promete. Nossa convidada especial é a professora Célia Passoni. Tudo bem, professora? Tudo bom. Muito prazer ter você aqui conosco. Eu não vou fazer todas as apresentações, porque ao longo da conversa a gente vai esmiuçando um pouquinho melhor. E eu já passo a palavra para o Rodrigo, que vai fazer a primeira pergunta. Professora, sempre quando eu converso com a senhora, acontece uma coisa muito curiosa. Eu estou falando de um livro que eu li, ou a senhora diz que já conhece o livro, ou ouvindo um pouco da narrativa, a senhora diz que conhece outros livros que têm narrativas parecidas, estratégias estéticas parecidas. E é um negócio assombroso. Às vezes a gente vai conversar com a senhora com um livro em mente, e a gente sai de lá com outros três, quatro livros em mente para a gente poder estudar. A primeira pergunta decorre disso. Eu gostaria de saber como que nasceu a senhora, a professora Célia, talvez antes mesmo de ser a professora Célia, como que nasceu a Célia leitora? Foi algo muito recente na infância? Foi algo que aconteceu na adolescência, um pouco depois? Olha, eu sou filha de professor. Então, a minha mãe tinha por obrigação carregar livro. Eu fui pelo menos carregar, não sei se lia, mas carregava, carregava. Então, eu sempre tive essa afinidade com os livros. E eu morava numa cidade em que havia um trabalho muito bom com biblioteca. E nesse trabalho com a biblioteca, eles faziam jogos. Então, tinha xadrez, tinha dama, tinha xadrez chinês, tinha uma série de jogos que hoje estão todos na internet. E lá a gente ia, todos animados, vamos lá, vamos jogar. E todos iam e jogavam. Mas chegava uma hora que a bibliotecária falava assim, para, agora é a hora da leitura. Então, a gente parava os jogos e começava a leitura. E ela, à medida que ia passando, pegava aquele grupinho e começava a aumentar a prática de leitura. E foi muito interessante, porque ela apresentou uma série de autores. Esses autores eram os autores que ela tinha em mãos na biblioteca. Era Monteiro Lobato, era Dickens. Era uma série de historinhas que a gente foi começando a ler e acabou gostando. E, no fim, os jogos ficaram de lado e a gente ficava com as leituras. E tinha uma coisinha a mais que eu achava interessante. De vez em quando, ela fazia assim, vamos representar. E ela representava. E como se fosse uma roda de leitura, ou ainda mais um pequeno teatro. E ela ajudava os alunos, confeccionava algumas fantasias. E a gente embarcava na dela. Foi uma professora muito legal. Ela desenhava uma bibliotecária, na verdade. Ela desenhava, fazia desenhos assim, muito... Eu me lembro de alguns desenhos dela. Tocava algum instrumento musical. Foi muito interessante. Essa pequena recordação que eu tenho da minha infância. Depois eu mudei de cidade. Foi mudando, mudando e aí acabou. Que cidade foi essa, aliás? Foi. Bem, quer saber meu itinerário? Minha mãe era funcionária pública. E ela mudava. Meu pai acompanhava. Então, eu nasci em Tuverava. O Mãe Tuverava, você vai perguntar, o que é essa cidade? É uma cidade do interior de São Paulo, mas desse tamanzinho. Agora, acho que já está maior. Depois eu fui para Ribeirão Preto. Depois eu fui para Bento Quirino. Você nem conhece Bento Quirino. Município. Depois tem... Aí eu fui para Santo André. Depois eu acabei em São Paulo e fiquei por aqui. Santo André, olha só que coisa. Uma coincidência aí. Pois é. Quem é de lá? Eu moro lá agora. Ah, é? É. Ah, então. Eu morava lá numa vila chamada Vila Mansueto. Não esqueço. Essa daí eu não conheço ainda. Ah, então procura conhecer. Vou procurar. Já está anotando. Já está anotando. Professor, acho que esse é o cenário ideal, né? De incentivo à leitura para as crianças. Mas eu vou até pedir licença para trazer alguns dados estatísticos aqui que são um pouco preocupantes, né? Por exemplo, uma pesquisa de 2020, da Retratos de Leitura no Brasil, ela afirmou que entre 2015 e 2019, o país perdeu cerca de 4,6 milhões de leitores. Dentre eles, né? A maior parte entre os 14 e 17 anos e 18 a 24. E o país que tinha 56% de leitores caiu para 52%. Queria saber, na sua visão, o que que... Por que que esses dados são preocupantes, além até dos indicadores do PISA? E o que que as crianças e adolescentes perdem com níveis tão baixos de leitura? É um problema sério, né? Não é tradição do povo brasileiro leitura, né? Se você for, por exemplo, para os Estados Unidos, lá em qualquer lugar tem gente lendo. Pega um metrô, está todo mundo folheando um livro. Se você pega um ônibus, está todo mundo folheando um livro. Mesmo dentro de um avião, eles estão folheando um livro. Qualquer que seja a leitura, não importa se é leitura substancial, leitura muito boa, ou se for uma leitura qualquer. Mas eles estão com hábito de leitura. Inclusive, os pais do estrangeiro, eles têm por hábito pegar um livro à noite e ler para as crianças. Eles pegam, enfeitam as histórias, tudo isso. Então, o nosso hábito não é esse. O nosso hábito é comprar uma televisão e pôr no quarto das crianças, por exemplo. É fazer uma criança... Ah, eu quero, eu quero, eu quero um telefone celular. Aí eles ganham. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, eles vão ganhando. Então, o hábito de leitura aqui, ele é muito pouco trabalhado. E qual é a instituição que segura esse hábito de leitura? É a escola. Então, na escola, você vai ter que controlar todas essas coordenadas. Por que você tem que controlar isso? Porque senão o aluno vai se perder. E isso depende de quem? Do professor. Se o professor não está interessado, ele vai perder o aluno. E se o professor estiver interessado, ele não perde o aluno. Então, tudo isso está, assim, num emaranhado, numa rede, numa net. Então, ele precisa se conscientizar, principalmente o professor, ele precisa se conscientizar de que, sem ele, a coisa não vai andar. Então, por exemplo, a gente aqui trabalha com educação. Então, quando eu proponho, vamos ler tal livro no sexto ano, vamos ler tal livro no sétimo ano, etc. A primeira coisa que eu faço, como coordenadora, é fazer o seguinte. Todos os professores, e o Rodrigo sabe, todos os professores leem a obra. E eles vão passar para os alunos aquele jeito de ler e de gostar. Eu jamais coloco uma obra que o professor não tenha lido. E eu, chega no começo do ano, eu falo para ele assim, o que você achou desse livro? Ah, legal. Então, nós colocamos na lista do ano que vem. O que você achou desse livro? Ah, não provocou aquela empatia do aluno. Então, a gente retira do livro. E eu tenho por hábito não trazer livros de baixo teor literário ou de baixo teor científico. Eu vou sempre buscar uma literatura bem formada. E aí o aluno, desde o comecinho, vai tendo um apego à literatura. Principalmente porque o leitor está junto com ele. O leitor está junto com ele. Então, o professor tem um capítulo maravilhoso. Então, ele vai... Ah, ótimo. Eu vou contar esse capítulo. Mas sempre tem que ter um... Um... Um quezinho lá. Ah, eu vou contar esse capítulo, mas eu não vou contar até o fim. Então, o aluno vai lá e vai querer ler o capítulo. Mais do que simplesmente ler, é muito importante a gente aprender a ler e ajudar o aluno também a aprender a desenvolver, não esse hábito, né? Mas esse desafio, esse enfrentamento e, melhor, esse prazer. Eu estou me lembrando de uma apostila do sexto ano que tem um poema, A Canção do Exílio. E um dos exercícios de que eu gosto muito ensina e pede para o aluno fazer uma metrificação. O aluno vai lá, metrifica a Canção do Exílio, vai perceber, nossa, é uma redondilha. E logo na sequência, o exercício pede para o aluno identificar as outras sílabas tônicas. E o aluno vai lá, identificando, aparentemente, vamos dizer assim, sem saber o porquê. Até que chega um momento em que o professor pode ajudar o aluno a perceber. Em quase todos os versos desse poema, a gente tem uma grande simetria na posição das tônicas. Agora, tá vendo que aqui tem algumas exceções? E a gente pergunta para os alunos, né? Por que que tem essas exceções? Por que que nesses versos a métrica tá ruim e sempre tem algum aluno, alguns alunos que arriscam a resposta correta? Que coincidência, esses versos, vamos dizer assim, malfeitos, são quando o poeta se refere a Portugal. Ele tá com saudades do Brasil. Tá com tantas saudades do Brasil que ele comete um erro de propósito. E os alunos ficam encantados com isso, quando eles percebem a leitura, não é um exercício linear de acabar logo o texto. Se eu fizer uma leitura linear do poema, em dois minutos no máximo eu acabei o poema. Só que às vezes em sala de aula a gente fica lá, cinco, dez minutos, talvez até mais, investindo num pequeno fragmento. E eu sei que a senhora não tem nada contra a tecnologia. A senhora gosta muito de ver adaptações de livros e identificar. Será que tem alguma coisa ali que salva, alguma coisa ali que dá pra gente fazer um uso pedagógico? E a pergunta que eu tenho a lhe dizer, que eu tenho a lhe fazer, se baseia bastante nisso. Eu sei que a senhora gosta muito de contar histórias, de fazer analogias. E algo que está na pergunta do Eduardo é essa crise de leitores aqui no Brasil. Eu queria saber, antes mesmo de a criança ser leitora, ela pode ser uma ótima ouvinte de histórias. Então como que a senhora entende que a contação de histórias, não só pra criança, mas também pro adolescente, e eu acredito, também pro adulto, como que a contação de histórias pode incentivar alguém a se encantar por esse universo tão mágico? Eu acho que a contação de histórias é fantástica, né? É fantástico pelo ambiente criado, pela forma como o contador conta. Eu me lembro que nós trouxemos pra Etapa uma historinha. Uma historinha bonitinha. E tinha uma menininha lá, que você não dava nada por ela. Ela contava a história. Mas era uma menininha sem graça. E aí ela foi contando a história. Ela foi contando a história, é gozado, e foi crescendo. Ela foi crescendo na história, foi crescendo na história. E é um negócio mágico mesmo, como você falou. Quando acabou a história, todo mundo queria ler o livro. É muito engraçado essa ponte que se faz entre a contação de história e a leitura. Se for, você sabe que eu me lembro do Drummond. O Drummond tem um disco gravado com as poesias dele. Se ele fosse vender os livros no áudio, ninguém compraria. Porque ele fala assim, havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E eu nunca me esquecerei. Ele não conta aquela história. Ele não fala a poesia. Ele não vive. Ele não vibra com a poesia. E tem o mesmo, algumas poesias do disco, que é dita pelo Altrandorado. Ele conta, ele fala, ele enriquece. E fica tão linda a poesia, que você fica encantado. Então, por que eu vou ler uma poesia lida pelo poeta? Se eu posso ler, eu posso ler uma poesia que eu crio. Então, eu vou pegar o livro e vou ler. Eu vou ler de acordo com aquela mensagem que deu o poeta, aquele ator que leu. É Altrandorado que ele se chama mesmo? Olha, existe o Altrandorado. Que é o literato. Eu estou confundindo. Será que foi o Paulo Altrand? É Paulo Altrand. Paulo Altrand. Paulo Altrand. Foi Paulo Altrand. Foi o que trabalha na televisão. Sim. Que tem uma voz bonita. Ele morreu, né? Morreu. Fez ótimos trabalhos no teatro. É isso. Na televisão também. Uma coisa impressionante. É. E ele recitava, assim, que era fantástico. Ele recria a história. E hoje em dia, esses audiobooks aí que estão aparecendo, eles são também uma forma de você levar a literatura ao público, né? Conforme eles vão lendo, você começa a se interessar pela leitura. E isso você ouve no rádio, na televisão, no carro. Em qualquer lugar que você esteja, você vai ouvindo o audiobook. Agora, a minha pergunta é como fazer isso daí ampliar? Ah, eu tenho um problema sério, porque livraria acabaram. Essas livrarias não existem mais. Tem uma, duas ou três livrarias por aqui. E aqui é um bairro letrado. Então, cadê os livros que eu posso manusear? Cadê os livros que eu posso enxergar o desenho? Que eu posso ver a ilustração? Eu posso ler a historinha? Ver a capa? Que coisa linda! Então, tudo isso está desaparecendo. E isso está sendo consumido pela internet, sei lá, pelo som de um aparelhinho que você põe no bolso, tudo isso. Então, a gente tem esses problemas também. Professora, o seu comentário me fez lembrar de uma matéria que eu li sobre o fim dessas grandes livrarias que a gente observa aqui na cidade. O quanto triste é isso para a formação de leitores. Mas a matéria também trazia uma notícia, acho que é um pouco esperançosa, de que a gente tem um movimento inverso de pequenas livrarias de bairro que estão surgindo. E também desses clubes do livro, né? Hoje você pode fazer uma assinatura, receber em casa. Então, será que nós estamos num momento de mudança, talvez? Tomara! Tomara! Olha, é o seguinte, tem dois problemas aí. Qual a diferença entre uma livraria grande e uma livraria de bairro? A livraria grande, ela dispõe, disponibiliza tudo o que tem. Então, por exemplo, ele tem livro em inglês, francês, alemão, tem dicionários, tem literatura, tem filosofia, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. E é uma rede, assim, é um tamanho que não tem fim. Eu me lembro da cultura daquela que tinha no conjunto nacional, que era enorme, que a gente sentava lá, lia, ficava um pouquinho. Aí eu achava, assim, fantástico. E você precisa passear, precisa conhecer. Então, tinha aquelas ilhas, assim, as ilhas, e você pegava um livro, mexia no livro. Ah, não gostei. Aqui você lia a capa do livro, a outra ali você lia a orelha do livro. Isso não tem livraria pequena. Quando o livreiro das livrarias pequenas, eles vão comprar livro, eles vão colocar para vender, eles vão estar, primeiro, marcados pela sua forma de ler. Então, o que ele gosta? Ah, ele gosta de literatura infantil. Então, ele vai por um caminho de literatura infantil. Aí, ele vai cair numa editora, a editora especializada que publica aquele tipo de livro. Então, a gama da literatura fica pequena dentro de uma livraria de bairro. Por outro lado, tem os clubes dos livros. Eu tenho uma visão de clube de livro, que é a seguinte. Você lê um livro, gostou, põe lá. Acho que a SPM está tentando fazer isso, né? Você lê o livro e põe na porta. Tem uma espécie de barraca de feira lá na frente, que você vai colocando os livros. Então, um livro que você leu, um outro passa lá, pega, não tem registro de nada. Ele lê, leva, volta e assim sucessivamente. Pode ser que dê certo, que é uma espécie de clube de livro, né? Que você põe, coloca o livro para leitura, quem gostou, coloca assim. E pode dar certo isso em termos de fazermos uma, vamos dizer, uma comunidade. Vamos ler. Todo mundo lê o livro tal, empresta, e o outro vai ler, e assim vai para frente. Talvez seja uma forma de um clube de livro também, né? Agora, clube de livro, eu não sei, lá na etapa tem um, né? Tem, tem. E eu não sei se... está funcionando? Está funcionando. Eu não consegui, neste ano e no ano passado, participar por causa da agenda, né? Mas quando eu participava, eu gostava muito. E algo que fazia diferença era o aluno perceber. Bem, eu tenho aqui um professor, que não necessariamente é de português, às vezes um professor de história, às vezes um professor de matemática, e essa pessoa escolheu um livro. Essa pessoa não está mais na escola, ela não é obrigada a ler, mas ela ainda lê, ela gosta de ler, e o aluno vai lá por curiosidade, ele vai ter contato com outras técnicas de leitura, tem livros, a gente sabe, que não foram feitos para a gente ler do começo ao final. E o aluno percebe, pô, que interessante esse livro aqui, eu posso pegar e ler alguns capítulos que me interessam mais. Tem um livro de neurociência que eu cito muito para os meus amigos, O Cérebro Aprendiz. Eu peguei o livro, li o capítulo da conclusão, me marcou profundamente, eu não li o resto do livro, e as 12 páginas que eu li alteraram muito a minha relação profissional, o modo como eu penso a sala de aula, etc e tal. E é bom a gente compartilhar isso aí com os alunos, é bom o aluno olhar para os professores das mais diversas matérias e perceber, aqui há leitores. Até queria comentar algumas coisas, né? Eu fui anotando aqui. Quando a senhora fala de livraria, eu penso num verso do Caetano Veloso, da música Livros, em que ele diz que é possível amá-los do amor tátil, que é justamente essa coisa, de pegar o livro na mão. Em sala de aula, uma aluna até perguntou, sentir o cheiro do livro está associado a esse amor tátil? Em alguns aspectos, sim, né? Porque o olfato depende de uma partícula entrar no nariz, tocar ali no receptor, levar para o cérebro. O amor tátil se opõe àquela coisa abstrata, aquela coisa que poderia substituir o livro por uma outra ferramenta, um outro veículo, mas não. A gente gosta de livros. Em relação a livrarias, né? Eu concordo com a senhora. Uma livraria enorme, ela dá uma experiência muito diferente, muito ampla, mas eu também gosto de livrarias pequenas. No ano passado, eu fui para o Rio participar de um congresso, e tinha um pouco tempo livre. Eu estava lá no centro. Eu aproveitei para visitar duas livrarias, a Folha Seca e a Leonardo da Vinci, e tem um tamanho bacana. Uma delas é pequenininha, a outra é um pouco maior. Os livros são mais especializados, mas tem uma diversidade bacana. E ali é melhor para mim do que, às vezes, simplesmente comprar um livro na internet. Ali eu encontro livros que eu não ia encontrar na internet. Ali eu posso tocar o livro, sentir o cheiro, ler um capítulo, deixar ali no gostei, ler outro, né? Essa troca eu acho muito importante. O Eduardo mencionou com bastante carinho, interesse, curiosidade, o Clube do Livro. Eu acho que, em alguns aspectos, parece essa nossa conversa. A gente pega um objeto cultural, a gente começa a conversar, a gente vê opiniões diferentes, perspectivas diferentes, e dá vontade de querer saber mais sobre aquele assunto. Eu acho que pode ser um bom motivador. Também tem, né? Imagino, a senhora deve estar pensando nisso, né? Esse lado, talvez, muito comercial, em que é um tutor que vai indicar o livro e a gente passivamente pega o livro para ler, e é bom ter autonomia, aquela, vamos dizer assim, rebeldia. Ah, eu quero ler outro livro hoje. Eu vou ler outro livro. Lá no colégio tem muitos alunos que gostam de ler não só os livros que a gente pede, mas, ah, eu quero ler o livro que pediram para o oitavo ano, para o sétimo, para o nono. É, esse daí é a função, mais ou menos, daquele clube de literatura, de livro que você estava pensando, né? Tenho a história, vou contar a história do meu filho. Conta. Eu tenho um filho chamado Ivan. E ele não lia. Assim, sétimo ano, não sei exatamente que ano que era. Mas ele, um dia, a professora falou para ele assim, lê esse livro que acho que você vai gostar. Ela deu o Harry Potter, aquele, a pedra filosofal, qualquer coisa assim. Para quem não lia, leu. Quer dizer, todo mundo fica com, ai, o que é, não é, não é. E aí ele leu, aí ele leu o segundo. Gostou. Leu o terceiro, gostou. Aí ele começou a ler em inglês, gostou. Depois ele começou a achar que não era isso, que ele precisava ter mais coisas. Aí ele começou a ficar curioso com Joyce. Passou assim, foi crescendo dentro dessas leituras. E pior de tudo, que ele passou da língua portuguesa para o inglês, assim, com uma tranquilidade, que eu achei, assim, fantástico. Eu não tenho essa capacidade. Ele foi, cresceu dentro da leitura, e começou a gostar. O outro filho meu, começou a ver isso também, que é um puxa o outro, né? Você conhece essa história? Um puxa o outro. E aí ele foi começando a ler também. E eles dois, eles dois fizeram uma, sei lá, um coluio, uma aposta. Todos eles iam ler um livro por não sei qual que era o tempo que eles se deram, não me lembro. Mas eles falaram assim, todo mês a gente tem que ler isso, isso e isso. Então eles iam lendo. E eles iam trocando. Foi interessante, porque nasceu na própria casa essa vontade, mas aí saiu da escola também, né? Porque foi um professor que indicou o livro para ele ler, que ele começou a se interessar por literatura. E eu achei fantástico, porque é uma forma de você levantar a criança, né? A pessoa. E foi crescendo a leitura dele. Agora ele só se trabalha com matemática. Só matemática. Só matemática. Deve ler bastante livro de matemática agora. É, agora ele lê bastante livro de matemática. Não, agora ele está com inteligência artificial. Ele tem três volumes desse tamanho assim, com inteligência artificial. Eu acho horrível aquilo lá. Um garel de página para falar de inteligência artificial. Vai lá, bate o dedinho, que dá certo. Professora, a gente conversou aqui bastante já sobre a importância da escola para fomentar a leitura. O professor, ele já conhece a obra, ele se empolgou com isso, ele vai tentar trabalhar esse livro em sala de aula. Agora a gente sabe que a família também tem uma importância muito grande nesse processo. Eu vou compartilhar uma experiência pessoal. Em casa eu tive muito estímulo para a leitura. Então, quando eu era pequeno, eu lembro de ficar muito impressionado com algumas prateleiras de livros que meus pais tinham no quarto. E eu lembro que havia realmente esse hábito de sábado à tarde. Cada um ficava ali num cantinho lendo. Então, a gente pega um modelo, a gente tem uma referência e reproduz. Agora, em famílias que não têm o hábito da leitura e que talvez valorizem isso, porque a gente sabe que muitos adultos, apesar de gostarem e valorizarem cultura de modo geral, têm dificuldade, talvez, de ter concentração, o engajamento, mas gostaria que os filhos fossem leitores. Como que a gente pode, então, reverter isso? Como que uma família não leitora consegue incentivar os filhos a se tornarem leitores? Isso aí é uma coisa bastante importante, né? Eu acho que nós temos um déficit de leitura por parte das famílias. Porque tem família que realmente a gente se dedica, é letrada. E aí, eles vão levando à frente isso daí. Mas tem família que é letrada também que os filhos nem estão aí, viu? Não estão uma coisa... Então, tem aquela estante dentro de casa bonita, mil livros que vão ser vendidos quando morremos, vão ser vendidos para um sebo qualquer. Tudo depende, né? Tudo é uma coisa que depende... Tem família que as pessoas não são letradas, mas é interessante que muitas crianças... Eu vejo isso em famílias estrangeiras, que o filho está aprendendo português e vai lendo livrinho para a mãe, para o pai. O pai chinês, por exemplo, não sabe português. Então, é uma reversão. quem está ensinando a leitura é a criança para os pais. Isso é ótimo, porque não importa que tipo de livro é, mas a criança está falando o português com o pai e o pai está se abrindo num território novo. Ele está se abrindo aqui no Brasil. Isso não acontece se a criança não tiver o interesse pela leitura. e de novo volta o trabalho da escola que é a escola que colocou a cabecinha da criança para funcionar. E ele está levando a frente que nem uma raiz de árvore que vai crescendo, que vai crescendo e vai dando as ramificações para fazer crescer o caule, as folhas, etc. Então, eu não me importo qual que seja, qualquer que seja a forma de divulgar a leitura, tanto faz, mas a leitura deve ser divulgada, deve ser divulgada. E vocês vão falar, será que vale a pena esse negócio de virtual? Olha, tudo vale a pena se a alma não é pequena, vamos lá, faz o virtual, faz o físico. o meu gosto é o livro físico, mas agora eu estou lendo aqui. Eu ia te perguntar isso, qual que é a sua relação com o leitor digital? Eu acho que é uma relação. Aqui é muito mais fácil ler na cama, por exemplo, porque você olha, é muito mais fácil para velhinho como eu, abrir a letra e enxergar mais, aí você olha, que coisa mais linda. E eu descobri um mandarel de livro aqui, está vendo? Aqui, por exemplo, outro dia meu marido estava lá lendo um tal de um livro chamado Mosquito. Eu olhei o livro e falei, que coisa horrível, como é que vai ler Mosquito? Putz, eu comecei a ler o livro, não acabava, o livro, eu comecei a ficar doidada pelo livro e comecei a me interessar por uma série de livros que são livros de divulgação científica. Tem esse, depois tem 10%, humano, que é maravilhoso. Tem um outro livro muito bom chamado Que Bobagem, que parece que é bobeira, mas não é. É que bobagem é um trabalho que a pessoa faz com certos ramos do conhecimento que ela não acha que são legais. Aí eu comecei a ler outras obras. Eu fui assistir ao filme do Ropenheimer, lá, comprei o livro, já vi, mas ele está aqui. Então, o livro é desse tamanho, pesa. Então, não vou ler na cama, né? Então, eu que é maravilhoso. E para crianças, será que a relação vai ser a mesma? Eu não sei. Eu acho que criança, quando pega um negócio desse, eles vão começar a ver outras coisas. Aqui não, porque eu não sei nem se tem condições de ver fora de livro. mas, por exemplo, o celular, computador, eles vão começar a entrar no Instagram, vão começar a entrar no, sei lá, que raio que tem. TikTok. Tem muitas redes sociais, Eu ia falar o Orkut, mas eu acho que o Orkut já faz. Já foi. Já foi. Você está pior que eu, rapaz. Não, né? Então, esses daí, você vê, não vai trazer nada. Agora, eu tenho, você está pensando, eu tenho Instagram, tenho Orkut, eu tenho o G1, que é uma droga, desculpa falar, mas eu nunca vi um negócio tão ruim na minha vida. Eu tenho, tudo, na internet, é muito rápido. E se você, sei lá, aparece algo que você não tem condições de pegar na hora, some. E tanta coisa, tanto isso. Ontem, o professor lá meu apresentou aí uma manchete. Professora bate na criança com régua e causa traumatismo crâniano. Ihhh! Na China. Mas o que eu tenho que ver com a professora que está lá na China? Vem aqui. São negócios assim que vai desaparecer. E ficou na minha cabeça por quê? Porque eu acho que não tem nada a ver conosco, né? É uma coisa estranha. Esse TikTok aí, ou TikTok, qualquer coisa assim, é um negócio que vira assim, vira assim, quando você vê, está repetindo. É isso que repete, né? É isso. Vai repetindo, vai repetindo, um negócio tudo sem graça. Você nem percebe que está repetindo, você está esperando o fim do negócio e não tem fim. Eu acho que está começando a criar na cabeça das pessoas uma falsa ideia de imagem, né? Porque o que a gente pensa em imagem, vamos supor, um filme, tem começo, meio e fim, espero. Uma história tem começo, meio e fim. Um livro tem começo, meio e fim. agora, isso daí não tem. Isso daí é um moto contínuo que fica tchic, 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 tchic. Eles vão se auto-nutrindo o tempo todo. É um negócio horrível. Agora, há pouco a senhora mencionou como é bacana, né? A criança, motivada pela escola, levar com muito entusiasmo o conhecimento para a casa, para os pais. E ali, ela está fazendo algo que talvez ela não perceba, Mas também aconteceu com o professor O professor lê um texto, estudou bastante E ele está pegando aquele conhecimento e está levando para a sala de aula E às vezes a gente não percebe Mas esse professor nem sempre está pronto Às vezes ele recebe um bom trabalho da coordenação, dos tutores Alguém que vai ajudá-lo a olhar para o material didático Extrair dali um olhar pessoal, autêntico E ao mesmo tempo engajado em fazer o aluno perceber Como tem informações preciosas aqui Informações preciosas essas que eu quero compartilhar com meus pais E os pais acabam aprendendo bastante A senhora, como autora de material didático, eu imagino que trabalhou muito isso Deve ter lido muita coisa, certamente E dessas leituras diversas, a senhora acabou fazendo um filtro O que é um bom texto, que além de ser um bom texto É funcional para o aprendizado do aluno Eu lembro que uma vez a senhora me disse Que quando a senhora pensa num texto para colocar na apostila A senhora quer que esse texto tenha uma qualidade literária Ou, a senhora mencionou hoje também, tem uma boa base científica Mas também tem que dialogar com a aprendizagem do aluno Não basta a gente ler, a gente tem que pegar e aprender alguma coisa Pensando nisso, qual que é a minha pergunta, né? Como estimular alunos para que eles façam uma leitura não passiva Mas para que eles interajam com a história Para que eles tentem carregar aquele conhecimento para dentro de si E para que esse conhecimento permaneça neles durante mais tempo Justamente em oposição a esses vídeos malucos que não tem pé nem cabeça Aí tem várias coisas, né? Primeiro, quando eu escrevo material didático Eu faço questão de determinadas coisas Eu mesma fazer o texto Porque eu tenho horror de livros didáticos Que pegam um pedacinho de uma obra X Colocam lá, sem sentido algum Para apresentar um ponto da matéria Eu não gosto de fazer isso Então, por exemplo, eu preciso estudar Eu vou ensinar para os alunos O que é um advérbio Então, eu posso citar advérbio utilizado por um autor Por exemplo, Machado de Assis Que sabe utilizar advérbio como qualquer Como ninguém consegue saber Como é o advérbio sem Machado E eu vou escrever um texto Em que eu explico É um texto que tem começo, meio e fim Como eu estava falando Eu gosto de textos que tem começo, meio e fim E aí eu vou restraindo para explicar O que é o advérbio Eu acho que isso a gente ajuda o aluno Você tem um texto que dá um sustentáculo à matéria Se eu colocar uma linha qualquer de um livro qualquer Eu vou ensinar advérbio? Talvez Mas isso daqui começa por aqui e sai por aqui Se eu der um texto Ai, meu Deus Se eu der um texto para o aluno Ele pode aproveitar um pouquinho o texto Porque ele trabalha o vocabulário Ele trabalha estrutura frásica Ele trabalha personagem Ele trabalha começo, meio e fim O que você quiser fazer num texto, você faz Então, eu acho que é importante trabalharmos dessa forma Isso daí é a minha forma de ver o material didático E em paralelo a isso A gente vai dando obras maiores Que a gente chama de obras de referência Ou obras, sei lá, literárias propriamente dita E à medida que o aluno vai crescendo Ele vai aumentando as dificuldades E, por exemplo, quando eu escrevi o quinto ano do Ensino Fundamental 1 Eu fiz o quinto ano em forma de diário Então, é um menininho que ganhou um diário Aí a primeira pergunta que surge é Menino escrevendo diário é estranho Aí ele faz um diário de bordo Que ele vai conhecer Ele vai conhecer o planeta O planeta Terra Que é uma espécie de nave espacial Isso aí tem um arcabouço, entendeu? Aí os textos que aparecem nesse quinto ano São textos que estão ligados por essa linha E que é a viagem que ele faz no planeta Terra Então, ele vai falar dos pais Ele vai falar do dentista Ele vai falar da amiga Ele vai falar de escovar dente De tomar banho Todas essas coisas que estão Que são partes do planeta Terra dele lá, né? E aí? Aí eu vou ensinando Vamos passar Vamos trabalhar o passado Vamos trabalhar o futuro Aí eu vou ensinando os verbos Vou ensinando Todas essas coisas estão interligadas na matéria E aí o aluno vai aprendendo E de forma quase Sei lá, espontânea, vamos dizer Ele vai aprendendo os pontos de português Aí você pode me perguntar assim A gramática ainda é importante? É lógico que é É muito importante É fundamental para falar bem a verdade E se você não tiver a gramática Você vai ter dificuldade para o resto da vida Então, português é uma língua maravilhosa É uma língua rica É uma língua que não podemos matá-lo Nós temos que valorizar Valorizar cada vez mais E isso é uma coisa que a tendência atual É desvalorizar Então, você tem que saber usar verbo Nós temos uma quantidade de tempos verbais Que o inglês não tem Eles vão falar a coisa Eles têm que usar um Outro recurso para poder falar Então, essas coisas dão margem Pensamentos muito mais amplos Quanto mais situações você tiver na cabeça Melhor, é Então, quanto mais você pensa em termos verbais Eu posso pensar uma hipótese Essa hipótese Eu posso fazer outra hipótese em cima disso Isso enriquece a sua cabeça Vai criando neurônios E cada vez mais o português vai sendo Mas não podemos desprezar A gramática é fundamental Se você não tiver vocabulário Você não pensa Uma coisa que eu gosto muito do nosso material didático É que Nas aulas de português A gente vê um diálogo muito forte Muito profundo com outras disciplinas Estatística, biologia Outras áreas de ciência, história E também eu costumo ver os demais professores Como ajudantes Não coadjuvantes Mas como fundamentais Para ajudar o aluno a entender melhor o nosso idioma O Eduardo mesmo, que é professor de história Eu acho muito interessante quando ele explica para os alunos A diferença de substantivos que podem parecer sinônimos Quase que idênticos Ou até mesmo Quando um aluno pergunta para ele Professor, o que significa cidadania? Eu sei que o Eduardo não vai dar uma resposta de dicionário Ele vai dar uma resposta muito melhor Ele vai perguntar para o aluno Pera aí Antes de mais nada Você está falando de que lugar De que época Porque cidadania muda E é um recurso muito bacana Que o aluno às vezes pega da aula de história E vai levando para outros contextos Muitas redações Que vão tirar notas altíssimas no Enem São decorrentes, sim Das aulas de português Mas principalmente desse diálogo com outras disciplinas Sem dúvida Às vezes nas minhas provas de história O problema está na interpretação O problema está no emprego De alguns termos que podem comprometer a resposta O problema às vezes não é nem o domínio do conteúdo histórico É a forma de se expressar Que pode comprometer Mas eu gostaria de aproveitar A professora, a senhora mencionou livro didático A gente sabe que num país de poucos leitores Muitas vezes o livro didático é o único material de leitura Que o aluno vai ter ao longo da sua vida Então olha a responsabilidade que a gente tem Agora gostaria de mudar a minha pergunta A gente tem aqui alguns livros Que a senhora foi autora O Rodrigo pode até mostrar um pouco melhor em alguns deles Sem derrubar o seu café, por favor, Rodrigo Temos aqui o Vivo Circo Tem um gato no telhado A menina que contava histórias Professora, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho Qual que é a especificidade para escrever para crianças E talvez também esclarecer Qual a dificuldade de escrever para esse público Porque muita gente, talvez Que não seja da área Pode imaginar que seja um trabalho simples Afinal, a gente está falando com crianças É muito fácil É muito divertido Essa é a imagem que se tem Sobre escrita para crianças Olha, é o seguinte Para escrever para crianças Você tem que se transformar um pouco Isso daí são experiências que a gente vai tendo com as crianças Essa daqui é a minha neta do Canadá Que ela tem um gato que desapareceu E é verdade a história A única coisa que eu fiz foi transformar em palavras Esse daí é o livro Tem um gato no telhado, né? Isso Tem um gato no telhado É... Eu não sei qual que é a história daqui mesmo Não lembra da história? Eu não lembro da história Tem que ler de novo Esse daqui eu me lembro Que a menina que contava histórias Essa daqui é a minha neta A Catarina E ela tinha umas Umas ideias assim Muito loucas E aí eu fui pegando as ideinhas dela Lá e fui colocando Num chá de cozinha de Boneca que ela fez E aí foi pegando a história Então o que eu faço? Eu escrevo um pouquinho Leio pra ela Se for bom Se não for Aí ela dá uma ideia E aí por que você não Não convida a Beatriz? Ah, vou convidar a Beatriz Então convidamos a Beatriz Pra história São coisas que você vai entregando Aí depois você vai escrever Depois você reescreve Depois você Reescreve Depois você outra vez escreve Chega uma hora que você não quer nem ver Esqueço Tem coisas que a gente faz assim E Eu tô escrevendo um livro Que a minha neta falou Vó Eu sonhei um negócio Que foi isso, isso, isso daqui Aí eu peguei o que ela sonhou E comecei a escrever Comecei a escrever O sonho dela é óbvio Que aí entra a minha parte De inventar A história Só que agora eu tô Num mato sem cachorro Porque eu não sei terminar A história que ela inventou Lá no sonho dela E eu já misturei tanta coisa Nesse livro Que eu espero um dia conseguir acabar Mas tá lá No computador Uma hora eu vou retomar São coisas que você vai vivendo Eu não sou escritora Eu sou uma escrevente Eu escrevo as coisas que eu aproveito da vida Então tenho o meu filho Tenho o meu neto Eu sou velhinha Olha, tem várias coisas interessantes nisso Uma delas é Ah, eu sou uma escrevente Eu escrevo as coisas que eu vivo As coisas que eu penso As coisas que eu sinto Quando a gente consegue ajudar o aluno a perceber isso Ele identifica Fazer uma redação não é um trabalho burocrático A minha meta não é escrever um texto de 28 linhas Não Eu tenho um espaço Talvez pré-determinado Talvez não Eu posso escrever uma tarefa Eu posso escrever sem que ninguém me peça E O texto é uma ferramenta Para eu colocar meus pensamentos Minhas ideias Meus sentimentos no papel Minha inquietação intelectual Eu ia perguntar para a senhora Sobre gramática Mas a senhora já começou a falar um pouco sobre isso Tem muita gente que diz Acredito eu De forma equivocada Que gramática Às vezes faz a criança não querer Faz a criança não gostar de português E tem esse livro aqui O Vivo Circo Uma coisa que eu acho muito interessante Alguém com má vontade Poderia pegar e pensar Como assim Vivo Circo? O circo é uma coisa Não ser vivo Opa, tem uma personificação O aluno começa a aprender isso Lá no Fundamental 2 Viva o circo Se é uma personificação O circo já não está vivo por conta própria Mas a gente sabe A vida é uma coisa frágil A vida pode eventualmente Deixar de estar viva Eventualmente Se é uma personificação Depende de que alguém Dê vida Para essa coisa E aqui tem uma simplificação Muito interessante Econômica Representando esse título De forma expandida Eu desejo que Viva o circo Eu desejo que o circo Esteja vivo É uma frase volitiva Uma frase que expressa Uma vontade Eu tenho certeza Que quando o aluno Ele começa a perceber As entrelinhas Os meandros De um texto Por meio de recursos gramaticais Que seja Recursos históricos Recursos de raciocínio lógico Ele acaba aprendendo Muito mais Mas mesmo assim Eu gostaria de saber da senhora Tem algum capítulo Algum tópico de gramática Nas nossas apostilas Que a senhora perceba Dependendo do modo Como o professor Desenvolver isso O aluno vai Ter aquele estalo E vai perceber Poxa, gramática É muito legal Análise sintática É muito legal Me ajuda a ler melhor Me ajuda a escrever melhor Olha, eu acho que Os alunos começam a ficar Muito felizes com gramática Na hora que eles percebem Que eles não devem concordar Os homens Foi Então você percebe Que existe uma linha Que tem que ser levada Em consideração Você tem que ter uma ordem Na frase Que tem E isso ajuda muito O aluno Aí ele percebe Que A fala É uma coisa Ele fala do jeito Que ele quer Mas quando ele vai Passar pra escrita Ele tem que fazer A coisa certinha Mas o que é mais engraçado Que quando ele faz Certinho na escrita Ele vai começar A falar Certo também Então são coisas Que Há um intercâmbio Conforme você estuda Você enriquece E conforme você enriquece Você vai crescendo No estudo também É isso aí Bacana Professora Infelizmente Nosso tempo Já está acabando Ah Que cena Como assim Eu pensei que o tempo Não fosse Pensei que o tempo Tivesse parado Pra gente poder conversar Sem limites Mas estava bom Vou reclamar Estava bom Vocês podem me convidar Outra vez Eu gostei Por favor Porque Não fiz nem metade Das perguntas Que eu queria ter feito Está muito errado isso Está muito errado Você quer fazer uma última Então Eu vou usar aqui Minha autoridade E vou deixar Que bom né Que você concedeu Esse desejo a mim Professora Eu queria fazer uma pergunta Mas eu vou trapacear Vou fazer uma pergunta Dividida em item A E item B Queria que a senhora Mencionasse pra gente Três livros Que marcaram a sua vida Mas Três livros de literatura E três livros Que não sejam de literatura E Por que que será Por que que nós Aprenderíamos muito com eles Ainda bem que eu autorizei Essa pergunta Eu acho que ele foi muito sacana Comigo Porque Três livros Eu sou professora de literatura Eu não posso ter três livros De literatura Pode dar quatro Cinco Aí eu fiquei pensando Quais são três livros Que seriam Eu não Eu tenho dúvidas Mas eu vou falar Um livro que me causou Assim Quando eu fechei o livro Eu falei Eu li Alguma coisa Eu li Algo Muito bom Que foi A religiosa Do Diderot Eu Nem é minha área Aquilo lá Coisa Fechei O livro Achei Maravilhoso Outro livro Outro livro Que me marcou Muito Que eu também Autorga Que são pequenos contos Que ele pega os bichos Que ele pega os bichos E o último Você sabe quando Você faz Nossa É maravilhoso O livro E um terceiro livro Que me deixou Eu reli agora Há pouco tempo Por causa da peste Que teve Eu lia a peste Do Camus Que eu também Me arrepiava Inteirinha Com aquele mundaréu De rato Passando pela frente Eu odiei Isso daqui É literatura Que não é a minha área Que é A minha área É literatura brasileira Então Essa daí Fica Para cuidar Agora Tem os brasileiros Que eu leio todos Que eu sou obrigada A ler também Que eu leio Que eu gosto E que eu leio Que eu também sou obrigada Algum livro da vida? Da vida? Que eu acho o que? Aquele que você Tivesse que escolher um Não tem essa pergunta Geralmente para autores? Se eu tivesse que morrer Eu morria Ah, deixa eu levar A biblioteca Para o caixão Olha só, né Nós estamos diante De uma pessoa Que representa assim Muitas e muitas vidas Muitas características De várias profissões Que se condensam Nesse aspecto Múltiplo De ser professor De ser uma Grande professora Que ajuda muito Alunos E demais professores A melhorar Cada vez mais A compreensão Sobre os estudos Então acho que agora Chegou o momento, né Eduarda? Chegou o momento Vamos ter que decretar o fim Ah, então tá bom Professora Muito obrigado Pela presença Foi muito bacana A conversa Ótimo Eu também gostei muito Obrigado A gente espera que isso inspire, né A leitura Formação de jovens leitores Aí pode dizer Para o pessoal Que for assistir Que se houver alguma Coisa que eu possa fazer Que eu possa ajudar Que eu possa Trabalhar junto Eu tô aqui Ainda Maravilha Então muito obrigado Obrigada Obrigada a vocês E assim A gente vai encerrando Mais um episódio Do podcast Educação na Mesa Queria agradecer A você que assistiu Que ouviu esse episódio E lembrar Para você se inscrever No nosso canal no YouTube E também no Spotify Lá você encontra Os episódios antigos Tem bastante conteúdo bacana Muito obrigado E até a próxima E até a próxima